Hoje é o último dia de parque. A gente tá parted out. Mas o porquinho e o sapinho se comportaram muito bem. Quer dizer, o porquinho mais ou menos. O sapinho muito bem. Não, ele chorou muito. Chorou? Chorou nada. O que ele tá fazendo agora? Tá reclamando. Eu adorei a Disney. A mamãe hoje foi na ginástica. A mamãe tá tão mais feliz. E a mamãe já deve estar com 5 dias a mais de férias. E o Dada tomou conta dos dois enquanto eu fui na ginástica. Ó, eu que tenho banho nele. Foi? Eu que tenho banho nele. Sozinha. Sozinho, filho. Foi assim, manda o direito. Lava as orelhas, que era na voz dela. Lava as orelhas. Lava por trás. Botou creme depois na barriguinha, no pescocinho? Ah, eu vim aqui. Botou? Aham. Creme? Creme não. Esqueceu. Creme não sabe. Não pode esquecer de botar creme, Dada. Nas dobrinhas, senão ele fica assado. Eu vou ver, esse cabaço tava muito vermelho aqui. Olha aqui. Botou muito creme? Vem aqui, vem aqui. Botou creme nele? Botou? Aham, vem aqui. Vem aqui.